O dinheiro é apenas uma consequência. Sempre digo a minha equipe, não se preocupe muito com a lucratividade. Se você fizer bem o seu trabalho, a lucratividade virá. Você pode dizer que daqui a 20 anos as pessoas ainda usariam o iPhone? Talvez não. Talvez tivéssemos um novo produto ou algo mais inovador. O que posso dizer hoje é que, daqui a 20 anos, estou bastante convencido de que as pessoas ainda beberão Dom Perignon. O que eu amo é vencer. O que eu amo é ser o número 1. Quando assumi a Louis Vuitton, todos disseram, já é tão grande, o que mais você pode fazer? E desde então, multiplicamos esse sucesso por 10. De tempos em tempos, a Filarmônica de Viena podia tocar sem maestro porque eles são muito bons. Sou e continuarei a ser residente fiscal na França e, a este respeito, cumprirei, como todos os franceses, as minhas obrigações fiscais. Assim que decidimos fazer uma torre em Nova Iorque, ela tinha que dizer algo sobre o nosso grupo, refletindo a mistura de modernidade e criatividade em nossa organização. É um símbolo. É verdade que não sou do sul e tenho uma certa reserva. Demoro para me aproximar e não jogo meus braços em volta de alguém imediatamente. Mas é mais uma questão de estilo. Ah, fui criado no norte da França e tive uma infância muito agradável com minha família trabalhando com negócios. No negócio do luxo, é preciso aproveitar a herança. Steve Jobs uma vez me pediu alguns conselhos sobre varejo, mas eu disse, não tenho certeza se estamos no mesmo negócio. A Louis Vuitton, a maior marca de luxo do mundo em termos de vendas, está a planear abrandar a sua expansão mundial e concentrar-se em produtos de gama alta para preservar a sua imagem exclusiva. Eu lido com criatividade o tempo todo. O que me diverte é tentar transformar a criatividade em realidade empresarial em todo o mundo. Para fazer isso, é preciso estar conectado com inovadores e designers, mas também tornar suas ideias vivas e concretas. Sempre fiquei satisfeito com os investimentos que fiz com meu amigo Albert Freire e me arrependo de não tê-lo acompanhado mais, porque teria ficado muito mais rico. O que tornou a Louis Vuitton famosa foi a qualidade. Não fazemos marketing, nós apenas criamos produtos que são excepcionais em seu design e acabamento. Nos negócios, acho que o mais importante é se posicionar para o longo prazo e não ser muito impaciente, o que sou por natureza, e tenho que me controlar. Encontro-me frequentemente com os designers, discutimos os produtos, eles mostram-me as suas ideias, discutimos as campanhas publicitárias e cada nova invenção que podemos encontrar para o futuro. A pessoa que mais admiro nos negócios é Warren Buffet. Ele é um investidor de longo prazo e tem ideias brilhantes e as mantém. É muito importante que quando você tem um designer como Mark Jacobs, que é um gênio, você lhe dê total liberdade. Quando estava no meu primeiro emprego como engenharia de construção, o que mais gostava era de trabalhar com arquitetos e fazer edifícios que tivessem esse lado criativo vindo do arquiteto e que os tornassem um grande sucesso. Eu nunca diminuiria a qualidade da Hermes. A Hermes pode ser um negócio ainda mais raro e de maior qualidade, se algum dia quiserem trabalhar conosco. Demoro para me aproximar e não jogo meus braços em volta de alguém imediatamente. Estou mais preocupado com Mark Jacobs do que com o presidente do Zewa. Dominar o paradoxo das marcas famosas é muito difícil e raro, felizmente. Temos muita sorte de ter tantas marcas fantásticas. Mas para cultivá-las não devemos ter muita pressa. Elas estão crescendo rapidamente, mas precisam crescer de acordo com o mercado e com a capacidade que temos de entregar bons produtos. Quando você está no lado da gestão, ainda tem que entender a sensibilidade artística para que haja diálogo com o lado criativo. É preciso desconfiar tanto da racionalidade direta nos negócios quanto de uma abordagem exclusivamente instintiva. As pessoas pensam que os políticos têm o verdadeiro poder, mas isso é cada vez menos verdade. Afinal de contas, eles são muitas vezes constrangidos ou encurralados por toda uma série de contingências. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho